De volta com a nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Amazonas e hoje a gente está recebendo o Luiz Castro, representante da rede Sustentabilidade. A gente continua agora a nossa entrevista, gostaria que o senhor falasse da Marina Silva. Ela é a figura nacional que representa o partido hoje. Em relação ao Amazonas, tem aquela questão da época da passagem pelo Ministério de Meio Ambiente e das considerações dela em relação ao BR-319. O senhor acredita que fazer parte do partido da Marina hoje pode lhe trazer algum tipo de custo, algum tipo de imagem negativa para as pessoas que anseiam o desenvolvimento econômico que gera toda essa expectativa em torno da BR? Adriane, primeiro eu vou responder a sua pergunta anterior sobre o João Vitor Tayar, que é sobre a capacidade dele ser secretário. Sim, é muito preparado, passou em 19 concursos públicos, tem experiência na capital do interior, conheceu também o interior do Pará, é uma pessoa talhada para atuar na área de segurança. Mas nós temos que formar uma equipe e ele pode liderar essa equipe para fazer um trabalho diferenciado no nosso governo. E, é claro, essa coisa recorrente de querer culpar a Marina por conta da BR-319 não ter sido recuperada é simplesmente ignorar o fato de que Marina não é ministra desde 2007. 2007 para 2017 são 10 anos em que o incompetente governo do PT não conseguiu resolver as questões ambientais. Marina só cumpriu aquilo que recomendava o Ibama, de que a estrada só poderia ser recuperada se as condicionantes ambientais fossem garantidas. Bom senso respeito à lei. Essas condicionantes até hoje não foram concluídas. São unidades de conservação no chamado trecho do meio. Esse trecho de quase 500 km de extensão ao longo da BR, que tem a maior e mais expressiva biodiversidade de floresta de trópico úmido, de floresta tropical amazônica do mundo. Ou seja, essas unidades de conservação têm que ser implantadas de fato, elas foram criadas. Temos que ter um sistema de monitoramento em que o Exército Brasileiro pode fazer a sua parte com drones. O sistema de satélite melhorou muito nos últimos anos, portanto você pode aferir e impedir pequenos desmatamentos, não só grandes desmatamentos. Não há mais como não pavimentar essa estrada do ponto de vista ambiental. Está superada. E as pessoas que continuam insistindo em atacar a Marina é por pura ignorância. Se alguém estudar de fato o processo de licenciamento da BR, vai entender que na época em que ela foi ministra era necessário tomar mesmo os cuidados que devem ser tomados para qualquer trabalho expressivo numa estrada na Amazônia. Mas o senhor percebe isso nas ruas? As pessoas reclamam, perguntam alguma coisa em relação a isso? Não, ao contrário. Percebo às vezes as pessoas tentando jogar essa casca de banana, mas eu não caio nela e nem Marina cai. A rede não cai. Nós entendemos que há uma coisa muito mais importante. É saber se o Luiz Castro é honesto, é diferente. Eu não sou saco. Farinha do mesmo saco. Eu sou um político diferente. É isso que marca essa eleição. E a Marina veio aqui e ela é muito benquista. Impressionante como ela é benquista e como ela é uma pessoa popular aqui no nosso estado. Dante Graça. Só para a gente não perder esse ponto aí da questão das alianças políticas. O senhor fez críticas aí ao PT, né? Mas, assim, existe hoje muito por conta do PT, claro, um desgaste da esquerda no país. E o senhor está aliado ao pessoal. Ainda nessa questão de temer, assim, as relações, os impactos dela, o senhor acha que pode ser afetado por esse desgaste da esquerda por conta da aliança com o pessoal ou não? Eu acrescento a pergunta do Dante. Em 2008, o senhor foi visto do Praciano, né? Que é do PT também, né? Sim. Então, todo esse cenário anterior e dos últimos anos, juntando com a pergunta do Dante. Muito bem. Eu já fui candidato a visto do Praciano, tenho muito respeito pro Praciano, no tempo em que nós não sabíamos que o PT estava envolvido com a corrupção, como nós hoje todos sabemos. Inclusive, todos os membros do PT sabem que o PT é um partido tão corrompido quanto o PSDB, quanto o PMDB, quanto o PP, que são os partidos com maior envolvimento. E o próprio DEM, com corrupção. A Lava Jato mostra isso. São esses cinco partidos e, infelizmente, à exceção da rede do PSOL, todos os partidos que concorrem à eleição hoje têm pessoas envolvidas e acusadas, não só na Lava Jato, mas também em outros grandes escândalos de corrupção. Eu quero colocar que eu não me preocupo com o desgaste da esquerda. Eu me preocupo, sim, com o bem da sociedade. A rede é um partido vanguardista. Nós não estamos mais com esse discurso de centro, de direita, de esquerda. Nós entendemos que o mundo mudou. Mas as nossas posições sociais, sim, estão à esquerda desse governo horroroso do Temer. Mas o mais importante é compreender que rede e PSOL são partidos limpos, ficha limpa. E o PSOL rompeu com o PT no início do governo PT. Portanto, nós temos uma identidade ética de dizer para você que nós não estamos mentindo. que nós falamos a verdade e que a nossa verdade não é a ética da boca para fora, é aqui dentro. Pergunte a um empresário do Amazonas, a um único empresário, Luiz Castro, prefeito, Luiz Castro, secretário de Estado, se eu recebi, se eu aceitei propina. Não há hipótese alguma de acusar o Luiz Castro nem o João Vitor Tayhá de envolvimento com coisas escusas. Por isso que eu falo que nós não somos farinha do mesmo saco. Eu não quero aqui atacar os meus adversários. Mas você sabe todos os escândalos que nós tivemos ao longo dos 34 anos, nos diferentes governos e diferentes pessoas que hoje voltaram a concorrer. Se você quer começar a mudar o Amazonas, se você pensa efetivamente em praticar na política a honestidade que você ensina para o seu filho, que você pratica na sua vida, vote limpo. E a nossa candidatura, ela tem esta grande característica de ser ficha limpa e ao mesmo tempo ter experiência para governar. É isso que nós queremos mostrar com a nossa independência, com o nosso gesto. Não tem ninguém aqui que vai dizer, Luiz Castro, faça isso ou faça aquilo. É o povo que vai me influenciar. As decisões do povo. Eu fui o primeiro prefeito no interior do Amazonas a criar um conselho comunitário. O primeiro prefeito a regionalizar a merenda. O primeiro prefeito a criar uma creche. Fui o primeiro prefeito a criar programas de contraturno para as crianças de famílias mais pobres do município de Envira. Eu fui o primeiro prefeito a organizar um sistema de produção familiar que deu certo, ao contrário de todos os outros programas que não deram certo. Será que isso não significa nada? Procure conhecer a nossa história de vida, a minha, do João Tayhá, e você vai ver que a nossa candidatura é bem diferente. As nossas propostas são pé no chão. Nós temos um foco muito grande de reorganizar a forma como é administrar o Estado, colocar ele a serviço da população. Nós queremos cortar os contratos superfaturados e vamos fazer isso com uma auditoria séria. Mas não basta isso, diminuir os cargos comissionados, formar equipes técnicas que vão trabalhar voltadas de fato para bons serviços públicos, sem propina. Dizer aos empresários, trabalhem com o governo, vão receber em dia. Era assim que eu fazia quando o prefeito tinha um calendário de pagamento para as empresas. Empresário não tinha que pedir favor de secretário de fazenda nem de governador para receber o pagamento da sua fatura. Com isso nós vamos diminuir o custo dos contratos, que são muito altos, não só por desonestidade, pela demora que os empresários têm em receber os seus pagamentos. Vamos priorizar os servidores efetivos, vamos trabalhar para que os servidores da educação, da saúde, da assistência social, da psicologia e também os profissionais da segurança sejam de fato os servidores ponta, aqueles que realmente vão fazer a diferença em uma boa gestão. É mudar muita coisa. Se você quiser ficar como está, vote naqueles. Se você quer de fato promover uma mudança de verdade, o 18 é o caminho. Vamos agora à redação do Jornal da Crítica com o Gilberto Lima. Candidato, nos últimos 18 anos, o senhor tem atuado no parlamento, tem sido deputado, atuante, mas a sua história de vida recente é principalmente no parlamento. O que fez o senhor querer mudar do parlamento, do legislativo para o executivo nesse momento? Basicamente, duas coisas. Primeiro, o sentimento de que no parlamento, apesar das nossas vitórias pontuais e importantes, como recentemente a da UEA, em que eu venho lutando desde 2011, desse ano tivemos até a participação também de outro deputado, deputado Dermilson, é de que nós precisamos de uma mudança mais profunda. Mudança mais profunda na gestão pública, na administração pública. A Assembleia do Amazonas tem sido muito submissa ao governante de plantão. Esteja quem estiver no poder, a maioria dos deputados costuma apoiar e não fazer nenhuma crítica, nenhuma fiscalização para os erros de governo. E ficamos dois ou três deputados na oposição, fazendo uma oposição importante, porém não suficiente para mudar o rumo. Então, estou oferecendo a nossa experiência de vida, a nossa honradez, a nossa dignidade, para você que também é honrado e digno ter opção. Há gente que pensa que governar o Amazonas é apenas uma questão de direito adquirido, daqueles que já governaram. Tem gente que nunca foi ficha limpa, que está dizendo aí que amam o Amazonas, outros que têm jeito. Analise a minha vida e a vida deles. Eu tenho capacidade para governar, o João Tayhá tem capacidade para governar e nós temos muitas pessoas boas para fazer uma mudança profunda na administração do Estado, com responsabilidade, com firmeza, com transparência e com forte sentimento social. Respeitando as minorias, as mulheres, combatendo a homofobia, a discriminação racial, protegendo as nossas crianças que ainda são vítimas de tanta violência. Todo esse trabalho que eu faço na Assembleia Legislativa, que me colocou como um dos poucos parlamentares da história do Amazonas que ousou enfrentar e ousa enfrentar os esquemas de pedofilia. Se eu tive coragem e determinação para enfrentar esses esquemas perigosos, por que não terei coragem de enfrentar outros esquemas? O povo tem que saber escolher. Quem tem a coragem, a determinação, a resiliência, a resistência de fazer valer aquilo que diz na prática. Isso eu tenho provado nos meus mandatos de deputado e com certeza tenho colocado nesse momento, não só eu, mas João Tayhá, Rede Pessoal, nós temos colocado à tua disposição com esse número 18. Eu gostei, Júbia, da sua referência aos meus 18 anos de mandar, porque 18 é o caminho verdadeiro de uma mudança política para o Amazonas. Vamos começar nessa eleição. Aruana Brianetti. Candidato, o senhor é um dos poucos deputados que defende, tanto diante das câmaras quanto atrás das câmaras, a eleição direta. No entanto, a possibilidade de uma eleição indireta, ela existe, é real, o Supremo ainda não avaliou o mérito das ações que estão lá. Caso a eleição seja indireta, o senhor vai ser candidato? E caso o senhor não seja, quais são os critérios que o senhor vai usar para votar numa eleição indireta? Aruana, com todo o respeito que eu devo a você, eu quero lhe dizer que eu acredito no bom senso do Supremo Tribunal Federal que não vai mandar suspender uma eleição à véspera da sua realização. Portanto, eu não trabalho com hipóteses completamente fora do bom senso. Se o boi voar, mergulhar dentro do rio, a gente vai conversar depois. Agora é hora de mostrar para o povo a nossa verdade, a nossa firmeza. Eu até sei que existe uma hipótese de suspender essa eleição, mas eu não acredito que o Supremo Tribunal Federal haja com tal nível de irresponsabilidade e respeito com a população do Amazonas. Portanto, eleição direta, Luiz Castro e João Vitor, candidato do 18, o nosso pedido é que você conheça o nosso programa de governo detalhado, ele está na nossa página da internet, porque por mais que essa entrevista nos permita colocar alguns pontos, tem muitas coisas que você vai poder consultar e entender melhor, analisando o nosso plano de governo na nossa página do Facebook. Micaela Cevalho, na Rádio Acrítica FM. Candidato, no seu plano de governo, inclusive, o senhor cita aí uma reestruturação na administração pública e palavras que o senhor já usou agora durante a entrevista foram mudanças profundas e também mudar muita coisa na organização. Como é que o senhor pretende fazer isso em que a gente considera pouco tempo, pouco mais de um ano, um ano e três meses de administração? Cortando os vícios, cortando a propina, cortando o clientelismo, cortando a incompetência, cortando o partidarismo, o aparelhamento. Nós vamos formar equipes técnicas, como eu fiz na Cepró. Eu fiquei dois anos na Cepró e deixei minha marca. Até hoje, em todas as pesquisas que se faz junto, aqueles que acompanham o setor primário, tem uma referência extremamente positiva do trabalho que nós fizemos na Cepró, na frente da Cepró. Portanto, nós não vamos mudar tudo em 14 meses, mas nós vamos mudar a forma de governar o Amazonas. Controle social, nós vamos colocar aplicativo para o cidadão poder fazer reclamação para uma auditoria, uma controladoria que vai funcionar permanentemente. Nós vamos ter a polícia civil combatendo a corrupção. O Ministério Público vai ser nosso aliado. Um governante que não tem medo da corrupção, que combate a corrupção, vai estabelecer uma parceria com a sociedade como nunca houve. A sociedade está cansada de ser enganada, de ser roubada. Olha aí a Operação Maus Caminhos, que mostrou mais de 100 milhões de reais desviados da nossa segurança. Olhem o contrato da Humanizare, só no Complexo Anil Jobim, 215 milhões. É o contrato mais caro de sistema penitenciário da América Latina, não é só do Brasil. Quanto dinheiro desperdiçado. É o teu dinheiro, o nosso dinheiro, arrecadado dos impostos que nós pagamos. E nós precisamos ver isso melhor aplicado. Portanto, nesses 14 meses, é realmente fazer a mudança da forma de governar o Amazonas, cortar esses vícios e implantar uma nova filosofia de governo. É claro que as grandes obras não poderão ser realizadas nesse tempo. Por isso que nós não prometemos nenhuma grande obra. Mas nós nos comprometemos em fazer uma mudança firme, real, com competência, com transparência e focando, de fato, a segurança, a saúde, a educação, geração de emprego e renda, políticas de juventude, de defesa de direitos e de desenvolvimento econômico do Estado com sustentabilidade como prioridade. Eu sei que é possível fazer as coisas que dependem menos de dinheiro e mais de decisão política. E é nesse sentido que nós te propomos essa mudança, que o 18 se oferece como um caminho realmente diferente, com opção diferente nessa eleição. Candidato, ainda há pouco o senhor falou sobre o parlamento subservente ao governo do Estado, ao Executivo. Hoje, e há muito tempo, a gente tem uma oposição neníca que passa, muitas vezes, a engolida, espagada pelo rolo compressor da vontade do Executivo, que acaba sendo seguida por maioria do parlamento. Como, no eventual governo do 18, como o senhor pretende ter governabilidade? Porque a gente sabe que a relação do Executivo com o parlamento é essencial. A gente viu isso recentemente no caso do impeachment, por exemplo, de como essa dificuldade de governo com a relação com o Executivo, com o parlamento é difícil. Como o senhor pretenderia ter essa governabilidade diante de um parlamento que a gente tem hoje? Com a transparência, a efetividade da forma como eu sempre trabalhei, inclusive nas câmaras municipais. Eu acho que o político tem que ser respeitado. O que eu observo é que muitos parlamentares que compuseram a base de governo nunca foram respeitados. A gente conversa, ouve o que eles falam. Muitas vezes eles não podem fazer suas críticas em público. Nós vamos ouvir os parlamentares e vamos chamar aqueles que, de fato, têm o compromisso de representar a sociedade. Eu acredito que ainda consigamos uma maioria de parlamentares que sabem que o Brasil vai mal, que o Amazonas vai mal e que querem ajudar numa mudança. Se não tivermos todos os parlamentares, mas vamos ter a maioria dialogando, conversando, atendendo os pleitos que eles apresentarem em relação à comunidade que forem possíveis de serem atendidos e tendo uma relação verdadeira, como eu sempre tive. Eu fui um governante que sempre fui aberto, sincero, ouvi muitos vereadores e não vou deixar de fazer o mesmo com os deputados. Até porque todos eles sabem como eu sou respeitoso, como apesar das divergências que temos entre nós, nunca ataquei pessoalmente, sempre respeitei a probidade de cada um. Mesmo quando houve sérias indícios e insinuações, eu nunca perdi o respeito e sei que sou respeitado. Dante Graça. Candidato, o senhor falou agora por alto sobre essa questão de mudanças. No seu plano de governo, o senhor fala em, de repente, cortar secretarias. Quais seriam essas secretarias que o senhor acredita que são possíveis de serem integradas a outras, unidas? Como é que o senhor vê essa questão aí? Bom, nós temos que diminuir, de fato, o número de secretarias e nós podemos fazer a junção de algumas secretarias que hoje, elas estão meio que desconcatenadas. Mas isso serão casos muito pontuais. Nós vamos estudar a questão da Jesus, que com a área de assistência social, nós entendemos que são duas áreas compatíveis, mas não podem ser enfraquecidas. Não adianta juntar para enfraquecer, tem que ser juntar para fortalecer. E vamos fazer um estudo também em relação à questão do sistema penitenciário e à segurança, porque nós entendemos que isso tem que funcionar de maneira integrada. Então, são duas questões bem pontuais. Mas mais do que enxugar secretarias, é principalmente diminuir o número de cargos comissionados e criar critérios e respeitar critérios técnicos para esses cargos comissionados. Ou seja, ter uma gestão honesta, limpa, eficiente, vai representar muita economia de recursos para aplicar na saúde, na educação, na segurança, nas políticas públicas mais importantes. A gente tem menos de dois minutos ainda para concluir a entrevista. Eu gostaria que o senhor falasse de como tem sido realizar essa campanha. O senhor tem nove segundos dentro do programa eleitoral. A gente tem uma regra de financiamento de campanha que mudou desde a eleição, desde a reforma política de 2015, desde novembro de 2015. As dimensões geográficas são gigantescas. Como o senhor tem lidado com recursos, por exemplo? Como está sendo financiada a campanha da rede aqui? Financiado por nós mesmos, pelo voluntariado, por pessoas honestas, que não suportam mais tanta corrupção e tanto desmando e tanta mentira nos programas de televisão. Tem sido financiado com o nosso suor, com o nosso coração. Nós precisamos colocar com clareza, Adriane, e todos os telespectadores, que campanhas muito caras, que campanhas que estão aí cheias de dinheiro, cheias de gente paga nas esquinas da capital do interior, são as campanhas dos partidos envolvidos na Lava Jato. O PT, o PMDB, o PSDB, o PP. Partidos que Sérgio Moro, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, mostram com clareza seus maiores líderes corruptos, corrompidos. Nós, da rede do PSOL, não temos um único político envolvido na Lava Jato. Nós temos, portanto, a coragem de olhar nos teus olhos, de dizer a verdade e não te enganar. Alguém diz, Luiz Castro, não ganha eleição mentindo. Eu vou continuar falando a verdade. E esta é a verdade que mantém a nossa coragem cívica de enfrentar os gigantes, os gigantes do populismo, das máquinas governamentais, da força da grana com a força do amor verdadeiro. Não do falso amor, apregoado aí como Loas, do amor ao próximo. Na verdade, na essência, que é jogar o seu espírito, a sua alma, o seu coração a serviço de uma mudança. Nós, do 18, queremos, de fato, mostrar para você. Cidadão trabalhador, cidadã trabalhadora, homem, mulher... Nosso tempo acabou, candidato. O 18 é o caminho da mudança, vote 18. Nosso tempo acabou aqui na TV Acrítica, mas a gente vai continuar ainda a nossa entrevista no Acrítica Play, nosso aplicativo, no portal Acrítica.com e na 93.1, que é a rádio Acrítica FM. A gente continua mais 10 minutos com o candidato Luiz Castro. O Manhã no Ar vai ficando por aqui na telinha da TV Acrítica. Para você, uma ótima quinta-feira. Amanhã a gente dá continuidade à nossa série de entrevistas. O nosso próximo convidado aqui é a Rebeca Garcia, candidata pelo PP, que será a nossa entrevistada dessa sexta-feira. Para você, um ótimo dia. Amanhã, estou de volta aqui na telinha, mas continua agora na internet. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri